É um arame passando aqui. É um arame passando de um lado só. Pra limpar coxo. Quatro. Quatro coxos, mal sim. Virou. Antigamente, aqui é o filme. Antes, eu lembro. Era erguido, né? Era erguido. Era erguido. Não perca muita ração com barro. Pisando em cima, etc. Quebrando os coxos. Aí nós botamos ele que beira na cerca elétrica. Se ele for pra lá tomar choque. Não suja o coxo. Tem que aumentar a linha de coxo, né? Tem que aumentar a linha de coxo, mas você preserva os coxos. Preserva o coxo, não perde ração. Fica mais rápido pra limpar, né? É, pra limpar.